Essa é a nossa linda família de rinocerontes brancos. Temos três fêmeas adultas maravilhosas. Temos a Bibi, a Cabelli e a Iniette. E o DJ, que é o paisão rinoceronte. DJ, a pata! O Steve adorava rinocerontes. Isso mesmo! Ele ia visitar eles na África. Eles não têm uma boa visão. Então, se eu continuar falando, eles vão saber onde eu estou e vai ficar tudo bem. Dá para ver que os três estão com as orelhas para cima na minha direção. Parecem ser duas fêmeas e um macho. O Steve sabia que toda a população de rinocerontes estava ameaçada por caçadores. E como eles têm um longo período de gestação, de 16 meses, são muito raros. É por isso que estamos super empolgados. Porque há uns meses, a Iniette teve um filhote. E como deu tudo certo com a Iniette, eu estou super feliz. A Carrie é a mais nova integrante da nossa família de rinocerontes. E ela é um amor. Ela é tão fofa. Quando ela nasceu, ela tinha uma carinha de manga e nem um chifre. Olha só ela. Agora, com três meses de vida, já está com 200 quilos. Ela está ganhando uns 20 quilos por semana. E a gente quer garantir que ela continue crescendo muito saudável. Todos sabemos o quanto é importante vacinar nossos bichinhos de estimação. E é igual com os animais selvagens. Rinocerontes em cativeiro precisam ser vacinados porque eles não circulam muito. Eles vivem num espaço menor, expostos a uma gama de doenças bacterianas. E algumas dessas doenças podem ser fatais. É uma vacina clostridial, oito em um. Então, ela vai ficar vacinada contra oito tipos de bactérias. Elas causam doenças bem conhecidas nos rinocerontes. Então, é importante proteger a Carrie delas. É vital ela tomar essa vacina. Mas se ela se assustar, é capaz da mãe dela, a Iniette, dar uma de mãe superprotetora. E, meu amigo, você não vai querer irritar uma mãe rinoceronte. Ela defende o filhote contra qualquer coisa. E aí, grandona? Hoje, temos que começar a condicionar nosso filhote de rinoceronte, a Carrie. A se acostumar com a agulha da vacina. Ei, suas lindas! Como é que vocês estão? Ei, dona Carrie! Que bonitona! Tão bem! Ei! É importante fazer esse condicionamento com a Carrie, porque não dá só para ir lá e vacinar ela. Até daria. Mas as chances são grandes de ela se assustar. Então, esse é um jeito de fazer ela se acostumar lentamente a ficar à vontade com a agulha. Eu vou pôr um pouco de comida aqui para ela ficar aqui mais tempo. Esse condicionamento dos rinocerontes é muito importante, porque permite que a doutora Sam realize diversos procedimentos veterinários. Podemos ensinar eles como serem pesados, como aceitarem certas medicações e também vacinas, sem ter que dar uma anestesia neles. Bom, vamos torcer para a Iniette ficar bem relaxada aqui com a comida. Ela já está, o que é bom. Agora vamos levar a Carrie para lá. O filhote se baseia muito na mãe. Então, se a mãe não estiver relaxada, provavelmente a Carrie também não vai estar. Tá bom? Maravilha, agora vamos ver a Carrie. Vamos levar ela para lá. O meu palito está pronto para você. Vem ver o palitinho. Ei, Carrie, olha só aqui. Vem, grandona. O que fazemos primeiro é usar um palito de dente, porque ele tem uma ponta afiada. E isso vai meio que representar como a vacina vai ser. Oi, minha linda. Você não quer vir aqui? Quando ela não quer vir para a gente fazer carinho? Vem cá. Isso aí. Isso mesmo. Vem cá. Que linda. Vamos começar. Beleza. Tudo certo para eu dar a primeira picadinha? Pode ir. Tá bom, Carrie. Pronta? Isso mesmo. Ah, que linda. Tá, isso. Bonitona. Tá, mais uma vez. E lá vai. Ótimo, é isso aí. Embora a Carrie seja jovem, a pele dela está ficando bem grossa e dura. Então, quando a doutora Sam for dar a vacina, ela vai ter que aplicar bem mais pressão para fazer a agulha passar pela pele, mesmo sendo uma agulha maior. Tá bom, agora eu vou picar aqui atrás. Johnny? Tá, tranquilo. Pronta, e lá vai. Ah, mas que linda. Tá, ela está tentando se afastar. Tá bom, mais uma. E lá vai. Isso aí. Você é boazinha. Muito boazinha. Então, a gente vai fazer isso com ela diariamente para que ela se acostume com essa sensação. Assim, ela não vai reagir tanto quando vacinarmos ela. O que poderia acabar estressando ela e a mãe dela também. Isso. Isso aí. Poderia fazer a mãe dela não deixar a gente chegar mais perto dela. Isso. Mas que bonitona. Muito bem. Legal, é isso aí. Maravilha. Parabéns. Bom trabalho. Esse condicionamento é muito importante porque, quando tentarem dar a vacina de verdade, se ela ficar nervosa, a Iniette, que é uma mãe superprotetora, pode acabar atacando. Muito obrigado. Obrigado.